Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida. Hoje falando com o Velocino Camargo. E vamos falar hoje sobre criança, hoje, adulto, amanhã. Tema bonito, né? Bonito tema, bonito, muito bonito. As crianças estão se apresentando mais inteligentes que as gerações que as antecederam. Sim. Há perigos nesta constatação? E será que elas são mais inteligentes mesmo? Olha, é da natureza o processo evolutivo, o progresso. Tanto que é uma das leis da natureza. Leis naturais, na parte terceira do livro dos Espíritos, fala da lei de progresso. Então os Espíritos evoluem, progride a nossa terra. Com os Espíritos que fazem parte do seu conjunto de Espíritos em aprendizado, tem ao longo dos séculos melhorado o seu comportamento, o seu entendimento sobre a realidade e com isso tem evoluído. Então é natural que na medida em que as gerações passem, esses Espíritos também, ganhando conhecimento no mundo espiritual, somado às suas experiências anteriores, venham com um pouco mais de bagagem para continuar esse processo evolutivo. Então é natural que as crianças realmente venham a cada geração com um pouco mais de recursos para que esse processo evolutivo se dê entre nós. É mais difícil educar os filhos hoje que antigamente? Você é o pai de hoje ou o pai de antigamente? Eu acho que já sou quase o pai de antigamente. Meus filhos estão com 25, 26 anos. Agora você imagina eu que sou bisavó. É verdade. Imagina, são duas gerações já aí, né? A do neto e a do bisneto agora. Ouvir o que os bisnetos falam é para nós até muito engraçado, não é, Lino Cino? A gente se surpreende, né? Eu consigo me surpreender com os meus, de 27, 28 anos. Imagina de um bisneto a diferença de geração da sua para um bisneto. Claro. A gente observa que realmente eles têm um avanço muito grande e querem a explicação certa na hora certa. Isso. Então, quando falam conosco, eles já não querem mais sim, sim, não, não, não é? É explicação que justifique, ele quer entender. É. Então, é um desafio. É um desafio. É um desafio para os pais. Nós estamos em uma época em que a cada 10, 15 anos há um avanço em termos de tecnologia muito grande. Sem dúvida. Coisas que a gente não sentia há muito tempo atrás, em que qualquer ganho de tecnologia levava anos para acontecer. Então, era comum as gerações não ver tanta mudança em termos de assimilar as informações dessas tecnologias. Hoje, uma criança, ela já nasce com esse mundo superestimulado, né? Então, algumas até dizem que brincam, que elas veem todo mundo mexendo no celular, nos tablets, correndo o dedo para as páginas virarem. Sem dúvida. Que ela não está acostumada com livro. Aí, entrega um livro para ela, ela fica assim, e a página fosse virar, mas não é, né? E é uma pena porque a criança hoje, ela vai esquecendo o livro, não é? Vai, vai. Ela tem a facilidade do tablet, tem vários livros ali dentro, ela percorre a internet, baixa livros. Então, para ela é muito do que ter que se deslocar até uma biblioteca, como a gente fazia, né? Ler o livro, retirar o livro. Então, estas gerações, destes espíritos que estão vindo com essa capacidade, é um desafio para todos nós, é um desafio. Mas é claro que ficam ainda as mesmas linhas gerais em termos de processo educativo, mas com outros ingredientes que acabam gerando bastante desafios aos pais. Em que sentido a educação existe em função da reencarnação? Porque muita gente, até nós vamos falar no meio espírita, a reencarnação é um período de férias aqui no planeta, para muitas pessoas, né? Estamos em férias, não no sentido de uma educação que dá tanto trabalho, não. Se reeducar e educar aqueles que vêm em nosso lar. A doutrina nos explica que é justamente na fase da infância, em que o espírito tem mais possibilidade de assimilar novos valores da educação. Porque na medida em que nós estamos nessa existência, a gente vai avançando de idade, a gente vai criando os nossos conceitos, fechando as nossas crenças, e quando a gente já é maduro, a gente já tem pouco espaço para mudar os nossos pensamentos. A gente só vai mudar quando reencarnar novamente, vai passar pelo estágio da infância, que daí a gente está mais acessível à informação. É como uma esponja, absorve muito mais. Então, a educação é fundamental nessa visão do processo reencarnatório. A gente reencarna e o espírito precisa da educação dos pais para se fortalecer na caminhada dele evolutiva. Agora, você falou dos pais no lar e do ponto de vista moral. Por exemplo, no lar a família e a educação, realmente ela tem que restringir certas liberdades a este espírito que chega no lar, não é? Sim, sim. Porque não se pode realmente educar como no passado. Porque nós falamos, eles não aceitam mais sim, sim, não, não. Eu quero expressar meu ponto de vista. Então, é uma liberdade que o jovem hoje tem e deve ter. Agora, e a parte moral? Se este espírito vem com certas fraquezas na parte moral, como reeducá-lo sem dizer não? É o problema, não é? Esse é o papel dos pais. E o não explicado com a justificativa faz parte de um processo de aprendizado. Porque o amor verdadeiro é aquele amor que dá limites, não é aquele amor que tudo permite. O verdadeiro amor é aquele amor que conduz o espírito à aquisição dos seus valores e para isso, em determinados momentos, há necessidade de restringir, de limitar, de dar um não na hora certa, para que ele possa aprender justamente essas questões éticas, as questões de comportamento, as questões morais. Então, faz parte, é obrigação dos pais ajudar a esse espírito a ter esse equilíbrio, até onde ele pode ir. E muitas vezes com o pai e a mãe sendo firmes, justificando, mostrando por que aquela conduta não pode ser daquele jeito. Então, a criança vai aprendendo a se comportar e o pai, evidentemente, que vai utilizando os recursos que são próprios dele nesse processo de educação. Agora, nessas condições familiares, que são favoráveis na educação, a formação de caráter de uma criança, há que se sacrificar algo. Por exemplo, os pais estão dispostos, muitas vezes, a se sacrificar, porque quando a gente fala sacrificar, a pessoa pensa em bens materiais. Qual é o sacrifício que esses pais têm que fazer para a formação do caráter de um filho, por exemplo? É esquecer as suas comodidades, o exercício do seu egoísmo, em prol do bem emocional e afetivo dos filhos. Então, o sacrifício que a gente fala, é o sacrifício do exercício de determinados comportamentos, que seriam para o meu e único prazer, para que eu possa estar mais próximo, mais perto, dê atenção a esse filho. E até hoje a gente está vendo pais, que já são pais ligados às tecnologias, que eles, às vezes, estão com os filhos, mas eles estão aqui no celular e o filho está perto. Então, eles também, que já são de uma geração mais nova do que a nossa, eles também têm que aprender a sacrificar esses momentos dele de prazer nas redes sociais e internet em favor da atenção do filho. Porque, às vezes, o filho exige esta atenção. Tem uma vez um rapaz lá do Sul que chegou a escrever sobre isso, ele dizendo que a filhinha dele, ela pulava no colo do pai e chamava atenção toda vez que ele estava no celular. porque ela dizia para ele que ele dava mais atenção para o celular do que ela. Então, ela estava ali cobrando atenção. Então, esse é o sacrifício, né? É a gente deixar de lado algumas questões de prazeres nossos para atender. Porque, do ponto de vista da reencarnação, é importante esse período da infância. Aquele espírito ali, ele entra, como dizem os espíritos, temerosos se vão conseguir dar cabo dos seus compromissos ou não. É como se a gente recebesse uma tarefa, mas a gente vai para um lugar cheio de riscos e a gente teme pela possibilidade de êxito das nossas ações. São os pais é que vão acolher esse espírito, que vem nesse período temerário, se vão vencer, se vão atingir os seus objetivos e os pais é que devem dar esse consolo. Você está abordando um assunto relacionado ao que nós falávamos há pouco. Mas esses pais, sem responsabilidade da paternidade, que deixam vir ao mundo uma criança, como muitas vezes nós vemos pedindo nas esquinas, nós estamos falando em São Paulo, você vem do Sul. Mas São Paulo não pode conter a criança que nós temos na rua e que muitas vezes a gente olha, gostaria de pegar e levar para casa. Mas na rua pode-se fazer tão pouco por ela, não é, Velocino? Aí eu acho que, acho não, entendo que a questão da legislação que envolve esse cuidado para a criança e do adolescente, ela é bastante severa nesse aspecto. A família, os pais que não têm condições de exercer o seu verdadeiro papel enquanto pai e mãe, perdem o pátrio e o poder e essa criança vai para abrigos para ser destinada depois à adoção. Claro que gera todo esse problema afetivo para essa criança, a responsabilidade muitas vezes desses pais imprudentes, imprevidentes. É triste. Mas a nossa legislação não permite que a criança fique na rua e educada na rua de maneira alguma. Por que espíritos brilhantes se dedicaram à educação de crianças? Porque nós vemos, por exemplo, Manália Franco. Nós temos espíritos maravilhosos, mesmo sem ser espíritas, que se dedicaram à educação da criança. Porque é tão importante a educação da criança. Não é só educação religiosa, mas a educação em sociedade, a formação, não é, Velocino? É, Deus manda ao mundo esses espíritos missionários a ajudar-nos a alargar um pouco mais a nossa visão sobre a responsabilidade de sermos pais e mães nesse processo de educação. Então, vem esses espíritos aí fantásticos, Pestalozzi também, né? Sim, não é? Que vem nos trazer essas bases de uma educação calcada no amor, no carinho, no respeito, no afeto. Tão indispensáveis. A própria psicologia tem nos ajudado e muito com o PIAG, a idade das crianças, o que é o exercício da maturidade. Hoje a gente vê... Eu achei bem interessante um comentário de um educador sobre esse aspecto, dizendo o seguinte, que a criança, quando muito pequena, ela não entende o que é o significado do amor, porque o amor é um sentimento complexo. Então, uma criança muito pequena, ela não tem capacidade de entender o que é esse sentimento de maior envergadura. Então, a gente vê os pais infantilizados, muitas vezes assim, falando com uma criança pequenininha, dizendo, tu ama o papai, não ama? Como se a gente visse os pais hoje carentes de ouvirem dos filhos, que os filhos amem os pais. Mas muitas vezes a gente tem que perceber que, na realidade, o amor é uma escolha emocional e que esse espírito só vai ter mais tarde. É uma infantilidade nossa perguntar para a criança e ter o aval dela do amor em relação a nós, porque o amor é muito complexo. É um valor que exige um desenvolvimento emocional maior. Então, esses espíritos nobres na área da filosofia, na área da educação, da psicologia, vêm nos ajudar a entender esse processo. Graças a Deus. O que pode comprometer o futuro de uma criança? É o descuido com a sua formação enquanto pequena, enquanto menino, jovem, menina. Nesse período em que ela exige de nós atenção, cuidado, afeto, tempo, é que nós vamos prejudicar o seu futuro, colocar em risco, muitas vezes, o seu futuro, se não atendermos a esses reclamos que são normais dos jovens e das crianças. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos novamente com Velocínio Camargo. As formas e configurações como as famílias estão se conduzindo no momento, estão lhe diminuindo as possibilidades futuras, inclusive no campo da afetividade, porque nós vemos aquilo que você acabou de dizer. O amor não se dá dessa maneira, muitas vezes, comprando uma criança. Mas é preciso demonstrar de outras maneiras. Que maneiras? A forma de educação, de comprometimento com ela é muito mais importante. A melhor, uma das melhores, não a única, mas sem dúvida essa tem um peso muito grande, é a educação pelo exemplo. Sem dúvida. Então a gente, através do exemplo, ser aquele fiel da criança, dela entender no comportamento do pai e da mãe, uma orientação. E a gente só faz isso através do exemplo. Eu me recordo que o meu filho, quando era pequeno, uma vez nós fomos ao médico, para a gente ter ideia de como as crianças pegam as coisas no ar. Nós fomos ao médico, estava na recepção, e a secretária, aquele dia, a gente percebeu, ela estava afônica. Mas o Eduardo era pequeno, tinha uns dois anos e meio para três anos de idade. E essa secretária, ela se debruçou sobre o balcão e foi brincar com o Eduardo e disse assim para ele, assim, Oi, Eduardo, tudo bem? E aí ele olhou para ela e respondeu, Oi, tudo bem? Então assim, é porque ele pegou no ar a informação de que talvez ali não devia falar alto, porque ela estava falando baixinha com ele. Porque as crianças pegam o exemplo. Sem dúvida. Então é muito importante a gente cuidar daquilo que a gente fala em casa, de como nós nos comportamos com os nossos vizinhos, amigos, parentes, o que dizemos. Porque isso vai formando o caráter dessa criança através do exemplo. Você lembra bem. Meu bisneto adora que o pai, um deles, conte histórias para ele adormecer. E claro, ele folheava o livro. Meu neto folheando, contava a história. E às vezes acrescentava alguma coisa, porque já estava acabando o livro e a criança não dormia. Ele tem uma memória hoje, já com quatro anos, a gente observa que a memória dele é muito boa. Na época tinha dois. Ele disse ao pai, não, você não está contando como contou ontem. Então é difícil, realmente. Porque ele tinha ouvido a história e tinha gravado. Então alguma coisa ele estava acrescentando. Não me enrola, ele está dizendo. Não me enrola. Não me enrola. Então, realmente, a criança hoje, ela está com essa memória aguçada e ela olha tudo e ela vê tudo mais rapidamente. Isso, é. Você acha que o avanço da sociedade no campo das leis foi benéfico para a criança? Foi. No nosso país foi. Nós temos um marco aqui no país, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem se dedica a estudar esta regra, este estatuto, vai perceber que ele tem ali dispositivos que fazem parte de uma sociedade bem civilizada, bem evoluída. Então é o cuidado com a criança, zelo pela família. Este estatuto, a todo momento, ele tem uma rede de apoio e de amparo para manter essa criança dentro do lar. Inclusive, dando condições desse lar se estruturar melhor para que essa criança possa se desenvolver afetivamente neste lar. Então, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente é um estatuto de vanguarda, é um estatuto de muita visão em termos de educação, em que só veio incorporar avanços e acréscimos positivos para nós. A lei que permitiu o divórcio no país não resultou também em facilidade, as separações e as uniões sem compromisso. Isso é prejudicial na formação da criança? Olha, eu não chegaria nessa conclusão de que a lei do divórcio vem prejudicar a educação da criança. A lei do divórcio, ela vem separar aquilo que na realidade já está separado. Então, ela apenas facilita o processo de desvinculação dessas criaturas do casamento, se não há entre eles afeto, não há entre eles respeito. Porque muitas vezes a criança ficar num ambiente onde o respeito não se estabelece, não ocorre, ela é muito mais prejudicial do que vem os pais se respeitando, mas cada um na sua casa. Então, a lei do divórcio, ela vem nesse sentido, para que essas agressões cessem, para que esse convívio sem resultado algum se perpetue no tempo e, às vezes, com prejuízo à criança. Agora, o exercício desta liberdade é que vai depender da responsabilidade de cada um. Aumenta. Aumenta. Quando pais divorciados, a responsabilidade que eles devem dar na hora que estão com os filhos se duplica, né? É verdade. Porque o que a gente observa, você separa o lar, mas os filhos vão exigir muito mais de pai e de mãe. Isso. Então, a gente observa, muitas vezes eu digo, você não pode obrigar o seu namorado a aceitar a presença do seu namorado como se fosse a do pai dele, absolutamente. Quem tem que compreender é a mãe, não a criança, ou vice-versa. Às vezes, o pai quer que a criança aprenda a amar a namorada dele como ama a mãe. É absurdo, né? Então, o que aumenta para nós é o entendimento que depois vamos ter que conviver com outros problemas, não é? É a criança pedindo afeto duplo. É. Podemos atribuir a descrença, a indiferença dos jovens de hoje, ao fracasso das religiões também e da política? Porque a gente vê que o jovem hoje está descrente. Será que é a conversa que ele ouve em casa? Ou a descrença que ele vê nos jornais, isso tudo? O jovem não quer saber mais. A gente observava antigamente, muito jovem, muito mais jovem na igreja, nas procissões, nas casas espíritas, ou até atentos às políticas. Hoje é menos, não é, Velocínio? O jovem hoje está mais crítico, qualquer pensamento, ideia, ele faz uma análise sobre isso, ele questiona. Antigamente a gente recebia tudo muito pronto e não questionava. O pai exigia, a mãe também, então a gente agia sem se questionar. Hoje, como há um questionamento maior, há uma crítica maior, então eles rejeitam aquilo que eles não entendam como positivo, que eles acham que o pensamento é hipócrita. Então, às vezes, nós é pelo fato de termos falhado na nossa religião, termos falhado na nossa política, estamos gerando essa descrença, pelo fato da hipocrisia. Então, quando a gente distancia o discurso da prática, gera essa hipocrisia e o jovem percebe. Percebe muito. Eu disse outro dia a uma pessoa, ah, não, o meu filho está estudando num colégio católico, mas eu ensino ele em casa sobre reencarnação e espiritismo. Vai confundir a ideia da criança, porque ela coloca no colégio católico, porque é mais perto de casa e lhe convém. Agora, é natural que no colégio ensine a religião católica. Então, ele fica pensando, por que meus pais me colocam nesse colégio? Questionam, não é, Velocínio? Isso, isso. E ele faz essa crítica, né? Faz. Eu, em casa, escuto alguma coisa que é diferente daquilo que é pregado na escola. Ou eu vou gerar problema na escola ou vou gerar problema em casa. Pois é, é difícil. Você acha que o não envolvimento da criança com o trabalho desde cedo prejudica a sua formação? Porque nós hoje vemos que o jovem sacrifica muito os pais, no sentido, a roupa, os objetos, as coisas. Não sai de casa cedo, mas sacrifica a família, né? Sim, mas há um cuidado para que essa criança não antecipe etapas. Então, cada fase do seu desenvolvimento é extremamente importante. Uma criança, um adolescente, ele não pode assumir responsabilidades de um trabalhador. Claro. Até mesmo porque ele não tem condição física para isso. Sem dúvida. A maturidade emocional. Então, a lei tem ido no caminho certo de proibir o trabalho até determinada etapa. A partir lá dos 14, 15, 16 anos, já pode ter o primeiro emprego, emprego juvenil, com um horário flexibilizado, um horário menor, encargos diferenciados, o menor aprendiz, justamente para isso. Hoje a gente até nem usa mais a terminologia menor, que era do estatuto antigo, né? Mas esse jovem, o jovem aprendiz, dentro de limites, até ele chegar numa capacidade ideal para assumir a plenitude dessas relações de trabalho. Mas é adequado o jovem, na sua idade, na sua infância, ele tem que aproveitar esse momento. Sem dúvida. Não é através do trabalho. E os pais, o sacrifício deles não é para atender aos desejos dos filhos, mas devem atender às necessidades dos filhos. Dades que ele terá até no futuro. Porque às vezes receber um tênis novo, o brinquedo da moda, é atender a um desejo, que muitas vezes os pais não podem atender. Então, eles devem, os filhos, entender isso, né? Os pais colocarem a situação, digam que a situação é difícil, o pai e a mãe não podem, até porque nem todos os desejos na vida da gente são satisfeitos. É importante. A gente tem que aprender a se frustrar. É muito importante o exercício da frustração. Infelizmente, nós chegamos ao fim. Mas nós estaremos juntos novamente com o Velocínio Camargo na semana que vem. O Velocínio Camargo na semana que vem.